Gente, eu tô aqui com esse papel adesivo que eu comprei, comprei também essa régua que ajuda na hora de passar pra colar bem. Aí eu vou envelopar agora o meu fogão, essa parte do fogão, que tá bem feio, não tá combinando com o meu fogão e o meu forno. Aí eu comprei nessa cor preta de mármore, vou envelopar e vou mostrando pra vocês. Música 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 Música